Um ponto contra ponto, tu dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende. Olá a todos, o meu nome é Carolina Deslanes, bem-vindos ao meu podcast com o Mel a Duas Vozes. E hoje temos aqui como convidado para dar cara a este episódio que se chama As Boas Notícias em Canção, a voz mais bonita do país, na minha opinião, e acredito que não vota também, o brilhante intérprete, compositor e artista António Zambujo. Eu acho que nós podíamos bater palmas aqui ou não. Olha, há uma coisa engraçada, podias pensar neste formato depois para apresentar ao vivo. Era engraçado. Era giro, tipo, fazer assim um... Fazer uma turnê com convidados. Uma turnê com convidados. E tu vinhas? Com todo o gosto. Eu vou contigo até o fim do mundo, rapariga. Eu estou sempre a dizer que tu fizeste tantos coliseus que já deves ter mudado a tua morada fiscal para o coliseu. E sempre que vou cantar ao coliseu, digo sempre, bem, deve haver aqui uns boxers dos Zambujo, uma caneca de leite, qualquer coisa. Já cantei contigo no coliseu. É verdade, cantaste comigo no coliseu. No teu primeiro coliseu. No meu primeiro coliseu. Eu primeiro não acreditei que tu me disseste que sim em gravar uma canção minha comigo. E depois nem acreditei que tu vinhas ao coliseu. Fiquei assim e depois... Lembras-te desse dia que nós gravámos a canção? Tu contas-me essa história. Ainda nem introduzi o episódio. É a coisa mais horrível que eu já passei na minha vida. Já voltamos a esse assunto. Eu lembro-me que no dia a seguir ao meu coliseu eu mandei-te uma nota de voz no WhatsApp e ainda não dava para apagar. E eu estava a mandar a nota de voz e estava a tentar abrir a porta do poliban da minha casa que estava encravada. E então a meio da nota de voz digo assim... Que chatice, esquece, está tudo mal. E enviei-te na mesma. Não devia ter enviado e enviei-te. Respondeste-me assim... Ou seja, que deram um rascunho, correu todo mal e eu enviei-te na mesma e depois fiquei cheia de vergonha. Mas não trataste-te por Sr. António. Não te tratastei nunca por Sr. António. Vamos aqui voltar um bocadinho atrás. Eu acho que já toda a gente te conhece. No entanto, há coisas que eu fiquei a saber hoje sobre ti e eu sou tua fã. Portanto, acredito que as pessoas vão ficar a saber também pela primeira vez. Tu vens de Beja. É verdade. Nascido e criado. Nascido e criado. Agora esta expressão. António Zambus, eu conheço-te como Zambas. De certeza que haste de ter 400 mil alcunhas. E começaste a tocar clarinete aos 8 anos. Isto é verdade? É. Comecei a tocar clarinete aos 8 anos porque havia uma... Na rua da casa da minha avó, em frente, havia uma família com que nós nos dávamos e continuamos a dar como família também, porque aquelas ruas, aquelas coisas... Vivíamos muito na cena da comunidade. E uma pessoa dessa família, que também se chama António, estudava clarinete. E tu ouviste ficar estuado. O que é isso? Não, e ele sugeriu que eu fosse... Porque eu estava sempre a cantar e estava sempre a tocar, inventava instrumentos. O meu tio tinha uma harmónica em casa, eu tocava. E realmente se conseguia sacar as melodias, mas autodidata, sem ter aprendido nada. E ele disse que devia aproveitar o jeito para a música para aprender, para ter a formação musical. E então eu lá fui para o conservatório, depois comecei a... Tive aquela primeira altura que é sempre muito chata, no solfejo e aquelas coisas todas e depois... Que dava-me para uma pessoa desistir. E depois há uma altura em que nós escolhemos um instrumento e eu, como ele tocava clarinete, eu escolhi clarinete também por isso. E pronto, comecei a estudar clarinete e toquei durante muitos anos. E agora comprei um clarinete... E ainda dás uns toques, não é? Para ter em casa... Ainda, tecnicamente, ainda sei tocar. O mais difícil do clarinete é a cena da boca, da empocadura, de sacar um som. E isso só consegues tocando muito e estudando muito. Mas é incrível, eu fico a imaginar, eu tenho filhos, tu também, tenho filhos perto dessa idade e o clarinete não é nada uma coisa... Mas é um instrumento tão bonito. É lindo, mas normalmente as crianças pedem aulas de piano, aulas de guitarra, tu fazes pedir aulas de clarinete. E é engraçado porque é um instrumento que a nível melódico, a melodia que cria, o ambiente que cria, é parecido até com a tua voz, digo isto como um elogio. É parecido com a voz humana em geral, não é? O timbre do clarinete. Há dois instrumentos, na minha opinião, há dois instrumentos que eu associo sempre à voz humana, que é o clarinete e o violoncelo. O violoncelo também tem aquele tom médio grave, mais a voz de homem talvez, não sei. Há mulheres que têm o registro também mais grave. Mas o clarinete e o violoncelo têm muito isso. Eu associo muito isso. É engraçado que eu na minha banda tenho a Sandra que toca clarinete e o violoncelo. Exatamente. É verdade. Adoro. E ela toca muito bem. Espetacular. Muito bem. É inacreditável. Começas o clarinete, vais estudar música e quando é que tu começas a perceber que a malta gosta de te ouvir cantar? Quando é que tu passas para esse lado do intérprete? Sempre cantaste? Não tens memória de não cantar? Sempre cantei. Sempre gostei de cantar e depois, mais ou menos na mesma altura do clarinete, havia um grupo de música tradicional em Beja. Havia, e acho que ainda há, que se chama Trigo Limpo. E eles resolveram formar um grupo infantil para cantar com eles, que eram os Trigo Limpinho. Então, a minha primeira aparição em público foi como membro da banda Trigo Limpinho. Trigo Limpinho. Depois ainda gravámos dois discos, cantámos uma série de coisas e aquilo era bom. E eu fui logo escolhido para ser um dos solistas do grupo. E perceberes que eu se calhar sou bom. Eu sentia que as pessoas gostavam de me ouvir. Eu não era aquela coisa que era boa. Eu sempre gostei muito de cantar e sempre gostei muito de música. e depois, obviamente, também comecei a perceber que as pessoas gostavam de me ouvir cantar e pronto, eu sempre ouvia muitos discos e muitas... Estava sempre ligada à música, de uma maneira ou de outra, ou a ouvir, ou daquela maneira que eu estava a dizer, ou a inventar instrumentos e a tocar, ou a criar melodias nos instrumentos, ou a cantar, era o que eu estava sempre a fazer. E depois mandaste-te para Lisboa, começas a fazer o Circuito das Casas de Fado, fizeste também musicais, estou certa? Fiz um musical. Aliás, esse musical é que me fez vir para Lisboa, porque eu antes já cantava, já vinha a cantar a Lisboa ao Clube de Fado, mas conseguia conciliar a vida... Já com o Mário? Já com o Mário, sim. Conseguia conciliar a vida lá, em Beja, já ia cantar a Évora também, que foi o primeiro sítio onde me contrataram para cantar, foi na Pousada dos Lois, em Évora. Fiz... Funcionava tipo como Casa de Fados. Durante o jantar, cantava lá duas vezes por semana, e depois, sempre que o Mário precisava de alguém para cantar, ligava-me e eu lá vinha para Lisboa. Depois, estava no Clube de Fado, alguém da produção do La Féria, andavam à procura de pessoas nas Casas de Fado para cantar, para participar nesse musical que foi... Não te imagino nada num musical. O maior canastrão do mundo. O maior canastrão do mundo. Mas, epá, eu não sei dizer porquê, mas na altura o impulso fez com que eu aceitasse o desafio, e então fui lá ao teatro, e aquilo, pronto, eu sabia que nunca seria ator na minha vida. Só que eu fui, na altura, para o teatro, achando que iria para cantar. Não te disseram que ias ter falas, que ias ter tudo uma personagem? Não, o meu papel era só personagem. Cantava, fazia uns... Cantava 10 segundos. É pouquíssimo. Fazia uns duetos com a Amália, uma coisa muito rápida, mas o resto era tudo muito falado. Eu pensava, como é que eu vou fazer? Nossa Senhora. Eu sou um erro de cá. Total, total, total. E tu sentes que quando começas a cantar, eu acho que há artistas, quando nós ouvimos, nós conseguimos perceber de onde é que vem uma data de influências, de onde é que vem uma data de coisas. E eu sinto que tu és muito esta fusão do canto alentejano e do fado, que, somados, criaram uma coisa que é tua. Eu acho que tu tens aquele tipo de registro, aquele tipo de voz, com duas coisas muito características, que é ouve-se e já se sabe que és tu, apesar de depois haver muita gente que se assemelha depois a cantar, que eu acho isso muito engraçado e acho até que te deves sentir lisonjeado, que há uma forma de cantar, assim meio de... Parece que estás a fazer a corte às palavras. Tens essa coisa meio de namorar com as palavras, que se tem vindo um bocado a espalhar. Há muita gente agora a adotar esse estilo de canto. Mas ouve-se e sabe-se logo que és tu. E depois há uma coisa que é, há um tipo de canção que acabou por se tornar muito zambujo. E tens uma coisa também muito curiosa que eu gostava de te perguntar, que é, porquê essa aptidão, de onde é que vais buscar essa aptidão de cantar no feminino? Porque é uma coisa que em Portugal, no Brasil há muito, mas cá não há muito. Essa coisa de escolher poemas no feminino, escolher histórias de amor contadas no feminino. Para já porque eu acho que a arte não tem limites, não tem barreira nenhuma. Não pode ter barreira nenhuma. Isso é a primeira coisa. E depois, porque nós somos muito reflexo daquilo que escutamos. Obviamente isso tu disseste do Cantalente Jânio e do Fado, que são os meus pilares, não é? Mas depois, em cima disso, tens que acrescentar muita coisa que vais descobrindo ao longo do tempo. Acontece com toda a gente. Mesmo quem não é músico tem isso. O gosto vai-se construindo a partir das escolhas que nós vamos fazendo, não é? E essa coisa que tu dizes de cantar e de aparecer depois outras pessoas, também tem muito a ver com aquilo que eu ouvia. Os cantores que eu... Principalmente o Chet Baker, que é um cantor que eu adoro e que acho que é o grande... Não sei, não consegui mais para trás, mas o Chet Baker e o João Gilberto são talvez os grandes inventores desta forma de cantar. Eu sou uma cópia barata, tal como todos os outros que vinham antes de mim e os que me sucederão. O rei do alto ao boicote. Eu fui escolhido para um musical e fui o épico de passe e eu sou uma cópia barata do Chet Baker e do João Gilberto. É o reflexo dessas influências. É claro que depois tu, com a tua forma de estar, a tua forma de ser, os livros que lês, as letras que escolhes para cantar, tudo isso também vai-te fazendo ir construindo a tua identidade, obviamente, não é? Mas sempre com essas influências muito presentes, sim. E era outra coisa que eu te queria perguntar que eu acho curiosa, que é que tu não escreves muitas letras, tu escreves também. Não, não. Mas não é uma... Não é a coisa que tu mais gostas de fazer. Nada, nada, nada. E o que é que te faz escolher uma canção? Ou seja, qual é que é... Como é que tu defines, porque eu já te envia 500 canções para tu gravares, nunca gravaste nenhuma, mas pronto. Não, olha, outro erro de casting. Sim, pera, calma, calma, calma. Outro erro de casting, foi-me uma estupidez eu não ter gravado a Miúda Gosta. Foi-me uma estupidez. Aquela música era... Enviei-te essa canção, enviei-te a Miúda Gosta, enviei-te outra canção e depois disse, olha, devolve-me lá uma que eu já sei que tu não vais gravar as duas e tu devolveste-me a Miúda Gosta. Ah, não, 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 calma, mas eu tenho uma música feita para uma letra que tu me mandaste, agora não me lembro e essa música está pronta para gravar, só não vai sair agora no próximo disco. Foi um poema que eu te mandei e essa não faça, esqueça, já está. Essa já... Não, há outra... Era sobre... Calçamos o mesmo sapato. Exatamente. Eu fiz esse poema e enviei-te. Mas pronto, há muita gente, a maioria dos artistas que escrevem, que eu conheço, têm a coisa de querer escrever para ti, tu sabes, não é? Há aquela coisa do... Eu queria tanto que os ambus cantasse isto. Mas eu estou sempre aberto para... E eu sei. Mas o que é que te faço escolher? O que é que tu olhas para um poema e pensas, eu quero cantar isto, há alguma coisa, algum... É cantá-lo e sentir que aquilo funciona, sei lá. Não é... É muito... É muito... Eu vou muito pela primeira reação, sabes? Ok. Obviamente que hoje em dia é mais fácil porque as pessoas que colaboram comigo já colaboram comigo há tanto tempo que já sabem... Por exemplo, a letra da visita de estudo da Maria do Rosário Pedreira é uma letra que eu lhe contei, contei-lhe uma história, é totalmente autobiográfica, mas só não é escrita por mim. Eu contei-lhe a história e ela fez a letra porque ela sabe exatamente aquilo que eu gosto de cantar e... No caso, a Rosário, o João Monge, o Pedro da Silva Martins, são pessoas com quem eu já... já partilho destas ideias de música há muito tempo e então isso torna mais... torna o processo muito mais fácil quando surge alguma coisa nova. É isso. Tem que a cantar e tem que sentir. Tem que cantar e tem que sentir. O resultado... A primeira versão não quer logo o resultado final, mas a primeira versão tem logo que soar incrível. Tem, é isso. Tem logo que haver ali uma magia, uma coisa. E tu sentes que cantar o amor melhora um bocadinho o mundo. Eu tenho essa sensação. Eu acho que sim. Eu pelo menos quero acreditar que sim. Quero acreditar que as pessoas quando ouvem quando ouvem quando ouvem alguma coisa que as encante ou que as faça imaginar uma vida melhor melhora, não é? Também. Sim, e depois tens aqui outro lado que é engraçado que é nós vivemos nós mulheres vivemos a querer fazer dos homens bons comunicadores. É esta a nossa batalha. Fala dos teus sentimentos. Te explica-me. Não, mas fala. E eu acho que homens a cantar o amor e a cantar o amor sem vergonha porque eu sinto que nós somos muito preconceituosos com a nossa língua. Há certas palavras que nós meio que que fintamos a compor que é uma parvoice. Por exemplo, o verbo amar é uma coisa que meio que cria uma resistência. O amo-te, o amar. O amo-te, o amo-te eu, por exemplo, vejo muitas vezes assim há há hoje em dia há muito aquela coisa de abrasileirar a coisa parece que soa melhor, não é? Mas o amo-te é muito bonito é mais bonito do que do que o te amo ou é mais bonito e está bem conjugado. Está bem conjugado, exatamente. Não, mas o amar há sim palavras que nós criamos uma resistência e eu sinto que homens a cantar o amor assim, sem vergonha e aí buscar as palavras todas e nós temos palavras mesmo bonitas até palavras mais antigas que caem em desuso porque há aquela coisa que meio que parece que mexe com a masculinidade falar do amor e cantar é tóxico é profundamente tóxico e eu sinto que tu vens muito desconstruir isso que é olha eu aqui cheio de charme a dizer palavras que vocês não estão a dizer fugir delas olha eu a apanhá-las no ar todo contente Mas tem que ser assim eu acho que tem que ser assim é aquilo que eu estava a dizer há bocado também a arte tem que ser isso tudo tem que ser isso tudo tem que ser a liberdade é liberdade total é isso E agora a pergunta de mil milhões de euros que é como é que tu e o Miguel decidem juntar-se e se estavas à espera deste fenómeno eu sei que já te devem ter perguntado isto mil vezes mas como eu ainda não perguntei eu vou aproveitar esta oportunidade como assim? estão a beber uns copos e dizer olha isso não a beber uns copos está certa foi exatamente assim o Miguel fez um concerto no Coliseu o primeiro Coliseu dele não sei se foi o primeiro mas acho que sim o primeiro Coliseu dele e o Miguel é todo mega inseguro e ele pá eu já conheço o Miguel há muitos anos como intérprete ele está muito mais confortável a fazer as canções do que depois a cantar sim, sim e eu já o conheço há muitos anos e nós sempre em jantaradas e não sei o que temos sempre uma guitarra ao lado e depois começamos a tocar umas coisas e ele eu gosto imenso de o ouvir nesse registro e esse concerto dele do Coliseu pá ele tem uma banda gigante tudo ótimo tudo bonito mas com arranjos de cordas com sopros e no outro dia no outro dia a seguir a esse concerto fomos almoçar a um restaurante em Matosinhos e durante o almoço estávamos obviamente toda a gente a comentar o concerto tinha sido muito bonito e tal e começamos a desafiar o Miguel a desafiar não a propor ao Miguel que seria muito interessante ele fazer um concerto assim como nós como nós estamos a guitarra como nascem as canções exatamente foi exatamente isso foi exatamente essa frase eu estava lá eu estava na mesa ao lado e não quis não estava como ele faz as canções ele faz as canções cidadinho com a guitarra e tal e tal e depois eu disse olha e se fizéssemos os dois vamos fazer os dois fazemos os dois os dois sentadinhos com as guitarrinhas a contar histórias a conversar a mesma terminação zambujo araújo as mesmas sílabas completamente como assim e de repente vocês arrancam a cantar e é muito engraçado porque vocês aparecem um bocadinho em oposição nós cada vez mais e a música toda mas principalmente a música pop diga-se a música pop a música que é mais popular é pop music é o que é tem cada vez mais arranjos e os espetáculos têm cada vez mais pirotecnias e danças e não sei o que e de repente parece que as pessoas estão sedentas desse recato não é dessa intimidade eu gosto não tenho nada contra o outro registro não tenho nada contra as grandes produções não me vejo a fazê-las adoro ver um concerto com muito movimento com dança com luz com sei lá com montes de cou com uma banda gigante eu não me sinto ou seja eu não encaixo nessa peça cada um é que porquê e então imaginava imaginava fazer então esse concerto e depois ele lá aceitou o desafio e começámos a marcar e pronto e depois foi o que foi vocês tinham algo vocês acharam que isso ia acontecer não nunca eu sinto quase que não ir ver o vosso concerto é tipo não ir ver a torre de Belém é aquela coisa mas que também nos faltava que é tu vais a Londres vais a Barcelona vais a Paris há aqueles espetáculos que tu queres ir ver que é cartão de visita são aqueles musicais que estão 50 anos em si o cartão de visita da cidade eu sinto que vocês fizeram um bocadinho esse papel do cartão de visita da cidade que é as pessoas queriam ir ver o Miguel diz e eu acho eu acho que sim acho que acho que acho que ele tem razão há pessoas que nunca tinham ido ver um concerto na vida e foram ver só porque quer saber o que é que está quer saber o que é que vai que estão a oferecer alguma coisa banda larga banda larga oferecíamos um pindinho ao princípio ao princípio ao princípio não havia vinhas pois já não dava um bongo um bongo oito frutos e uma sacola com plástico olha então eu preparei aqui uns desafios para ti nós fizemos tu convidaste nós fizemos não tu fizeste eu fui tu a convidada uns concertos uma residência no Capitólio temos que fazer isso outra vez eu adorei fazer isso foi incrível espetacular em que tu convidavas as pessoas o público estava acima a 360 convidavas as pessoas ias cantando músicas que de alguma forma entraram na tua vida por histórias porque alguém te mostrou ias contando as histórias e inserindo as canções e depois desafiavas o convidado a fazer o mesmo e eu na altura levei-te um desafio que era fui buscar palavras horríveis e pus-te a cantar palavras horríveis porque tem a teoria de que tudo na tua voz soa bonito pá e ri-me muito foi muito divertido saí de lá mesmo e me dá a rir-me pelos corredores e então eu hoje à tarde fui à internet e escrevi assim as palavras mais horrendas da língua portuguesa e apareceu-me assim uma lista devem ser carregadas de erros eu vou buscar são coisas juro-te é que há com cada palavra e nós não refilamos do âmbito então vou-te dizer então umas são nojentas outras não outras é só feio a palavra indivíduo indivíduo é uma palavra horrorosa estava um indivíduo a pessoa pensa logo numa pessoa muito feia não é? ninguém pensa num indivíduo bonito indivíduo sovaco escarro lá estão os erros verruga crosta e verruga é horrível verruga mas é que sabes o que é? verruga é horrível mas é descritivo do que é tu olhas para uma verruga e pensas tu só te podias chamar verruga não te vais chamar Camila uma vez nasceu-me uma verruga aqui na palma da mão a mim uma vez nasceu-me uma aqui tive que queimar horrível a mim também muita mal dói imenso depois é aquela coisa que tu sentes que já és idoso não é? tens uma verruga és idoso mas eu era uma criança ainda na altura quando nasceu a verruga se calhar porque somos almas velhas tu também eu também tive uma verruga quando era pequena e cheia de vergonha e também tiveste de queimar? também cheia de vergonha a esconder assim nos bolsos e a pensar como é que eu tenho uma verruga isso é coisa de idoso será que tenho uma hérnia? hérnia também não é muito bonito mas não está aqui por acaso verruga crosta bolor bolor é péssimo é que as palavras além de serem feias o significado das palavras também é horrível é horrível mas bolor também é altamente descritivo que é este pão está com bolor bolor é horroroso eu gosto tanto de pão também eu com manteiga quentinho esgoto esgoto também é uma palavra de alguém que rinde-se muito pus uma que não sei se posso pôr aqui que é escroto olha acreditas que eu ia dizer esgoto e escroto escroto é uma palavra medonha medonha e pronto e é só isto que temos mas eu tenho que cantar essas palavras todas como eu sei que tu não gostas muito de escrever letras eu fiz aqui fiz o obsequio de escrever três quadras com estas palavras portanto escarro indivíduo sovaco verruga crosta bolor esgoto escroto e isto no fundo eu vou-te convidar vou-te pôr aqui a letra que não te falte nada é para fazer já é para fazer já mas olha leva o teu tempo isto não é um colisão mas é quase tens aqui e isto é para provar às pessoas que tudo na tua voz soa bonito queres que eu ponha mais maior? não não estou a chamar idoso mas estou sabes que eu estou a ficar uma toupeira do caralho estou a ficar ontem estava a tentar ver coisas num mapa e não era no telefone portanto não dava para ampliar já é uma coisa muito antiga estava a tentar pegar no meu astrolábio fui ver umas coisas num mapa pá mas foi eu sou charrete não dá assim não dá não dá Não aguento quando vou no carro E vejo o indivíduo mandar um grande escarro Pra mim é tudo farinha do mesmo saco É quem cospe na rua e cheira mal do sovaco Feio o hábito que me impele a fuga Com esta palavra tão feia que é a verruga Também é feito de crosta, boludo e esgoto Como sou educado, nem vou falar do escroto Era suposto isto ser uma canção de amor Mas hoje em dia vejo romance e fujo Deixa-me lá cantar sobre o horror Tudo em mim fica bonito Sou António fucking zambu Eu não escrevi o fucking fail que disse que sou António fucking zambu Mas hoje em dia vejo romance e fujo Deixa-me lá cantar sobre o horror Tudo em mim fica bonito, sou António zambu Sim senhora, estás a ver? Isto é prova Fugimos do romance, achas que fugimos do romance? Não sei, acho que se alguém me viesse tentar bater um couro e dissesse Escarro, sovaco, indivíduo e verruga Acho que nem tu a cantar Até podia ter graça Sim, se calhar marcava pela diferença Depende da abordagem É pá que é engraçado Não se mandasse um grande das carrinhas já não dava Agora se falar Que horror, eu tenho uma coisa que é Se vejo alguém que espia na rua não consigo não reagir Faço algo, ai! Senhor! Passou santa saúde Só o barulho, não é? Mas barulhos da boca já é uma coisa meia marada É uma coisa... Aquele barulhinho da saliva, eu adoro Por exemplo, adoro ouvir discos Em que se ouve esta cena Sim, entre o poema é muito lindo Em que se ouve o música respirar Adoro ouvir esses promenócios Os sonhos do Caetano tem muito isso Tu percebes mesmo quase o cabelo a passar no microfone Não, 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 não A poesia é para comer, dizia a Natália Correia, né? É um bocadinho isso Que linda, não conhecia Essa frase, esse poemazinho Leva-nos ao nosso segundo desafio De hoje, António Zamburos Então vou-te explicar, assim, de forma bonita A tua palavra preferida de cantar é bonita, não é? Adoro bonita Já me tinhas dito No tu a tinha Coisa mais bonita Chama-se Coisa mais bonita Eu gravei uma canção com o António Zamburos Que não foi single, não teve videoclipe E é single de ouro Porque tem o António Zamburos Não, porque a música é incrível Essa música Isso foi no confinamento, não foi? Essa música foi antes do confinamento Nós lançámos em 2018 Portanto, eu estava mais ou menos confinada Tinha tido três filhos Pois, mas eu lembro-me Eu lembro-me de ouvir a música Um... Tu colocaste No Instagram Um bocadinho Um esboço, sim, antes de gravar E eu disse ao Diogo Olha, esta música é para a Carolina gravar Ou está disponível? Porque estás a ver Aquele impulso imediato E depois eu liguei-te Eu liguei-te a perguntar Para me dar a canção E disseste, olha, pronto E o Coisa mais bonita Já gravaste? Eu disse, já, já gravei Oh, se me tivesse chamado para cantar Eu tinha cantado essa contigo E eu, feita ursa Em vez de dizer Olha, mas... E depois foste pedir ao Vasco Pois, olha, então... Então vá E desliguei o telefone E disse assim O que é que eu acabei de fazer? Então diguei ao nosso manager Que é o mesmo E disse Acho que eu acabei de fazer uma coisa muito estúpida Eu preciso que tu digas aos ambos E digas que eu quero muito Cantar a coisa mais bonita com a dele Mas liga tu E eu não tenho coragem Tens que ser tu a ligar Adoro essa música Adoro E adorei Estás a ver? Era aquilo que eu estava a dizer Foi aquela... Aquela cena logo de impulso Quando ouvi E ouvi só um bocadinho Nem sequer ouvi tudo Mas pensei Pá, fogo, esta música é incrível E foi a única vez que eu fiz isso Gravámos frente a frente Gravámos para aí três takes Aquela foi uma coisa super descontraída E a parte final... E com grandes limitações físicas E a parte... Contas, Andras Queres contar? Não quero nada contar Então vamos voltar àquelas palavras nojentas Não quero, não quero Os Ambos teve um problema intestinal no dia em que foi gravar a minha canção Estava com intoxicação alimentar Estava com intoxicação alimentar E decidiu partilhar comigo Mas eu conhecia-o há cinco minutos, percebem? E... Pronto E como ele não disse aquilo a cantar Acho que se não me tivesse dito que estava com diarreia Mas a cantar Não, e a casa de banho... E a casa de banho... E a casa de banho no motoclínio... A casa de banho estava avariada Então... Esta história... Meu Deus... E eu já me tinha borrado tudo Inevitavelmente A sério Ai... E depois O dia que eu fui comprar não sei quantas garrafas d'água Um café Garrafões d'água Para mandar aquilo embora É uma coisa que eu decidi apagar da minha memória Porque eu sinto que não há direito Não há direito O resto da história é toda tão bonita Eu evito sempre essa parte da história A música foi espetacular Mas eu estava na iminência De me borrar todo enquanto estava a cantar contigo A música era espetacular Mas era daquelas coisas incontroláveis Não, ele estava mal Estavas mal Meio a soar Meio branco Horrível Meio a passar mal Horrível Toda a gente já esteve nessa posição É sempre nas situações em que não dá para estar É sempre naquele dia em que não dá Quando a pessoa está sozinha em casa Em que não há ninguém à volta Exato, não acontece nada Isso nunca acontece Isso acontece sempre quando Sabes que uma amiga do meu irmão Foi para Londres Teve não sei quanto tempo a estagiar E às tantas O boss convida-a para ir a um jantar Para a convidar Para a promover E ela espirra cheia de arroz na boca E encheu Encheu o homem de arroz E a seguir foi contar ao meu irmão Um bago de arroz E ela Não, não é um bago Ela meti uma garrafada de arroz Bem uma coisa qualquer Alérgica E eu espirrei E não foi promovido Às vezes Encheu o homem de arroz Mais matido De cima a baixo A nosso segundo desafio de hoje Eu pedi às pessoas Para enviarem histórias Para o Instagram Para lá para as DMs Que é muito mais bonito Do que receber frases medonhas E recebi histórias incríveis E então Qual era a minha proposta Como eu já te tinha dito também Eu acho que era lindo Se tu pudesses dar Boas notícias em canção Ligar às pessoas Ou o que fosse Ao fazer esta surpresa A pessoa não sabe Eu escolhi algumas histórias E depois fiquei com esta afinada A pessoa depois Quando isto sair Vai ver Eu vou dizer o dia em que isto vai sair Vai aguardar para dar a notícia E és tu que vais dar essa notícia Ah é para fazer uma surpresa a alguém? É para fazer uma surpresa Então é assim Eu disse Mandem-me coisas Porque o mundo está cheio de más notícias Tu abras o telejornal É más notícias Depois lá no fim Dizem que nasceu um golfinho bebé Só para a malta Tirar alguma esperança na humanidade Ou fez aqueles vídeos Da mãe panda A embalar o bebé panda Mas o resto do mundo está todo em colapso Então eu pensei Nós devemos ser aqui Um contramovimento da felicidade Dar boas notícias às pessoas E então Pedi várias histórias E recebi aqui uma mensagem da Mariana Que já tem uma filha Com o seu marido Luís Miguel Eu sei que parece que sou amiga do casal Não sou Ela enviou-me isto Portanto A Mariana casada com Luís Miguel Filha de Manuel e Armandina E nora de Rosa e Mário Teve a Maria Francisca Não estava nos planos E engravidou outra vez A família não sabe Ela ainda não contou Porque diz Não sei como é que dizer isto à família Eu também não sei que nunca fiz Portanto Já tem um filho Já tem uma filha A Maria Francisca Tem uma filha que é a Maria Francisca E veio falar Tu também tiveste Do primeiro Em princípio não Mas depois dos outros Tiveste Tiveste vergonha de contar Vergonha não Mas imagina Eu engravidei do Benjamim O Santiago tinha 3 meses e meio Pois Então eu pensei Eu até achei que nem era possível Achei que se perdia aqui Não sei que ia parar o rinho Achei que era tipo Estava cheio de tabletas Desvio Lixo e chineleiros Aparentemente não Ninguém me informou sobre isso E há um dia que eu entrei em casa Meu filho mínimo Imagina 3 meses e meio Para o meu filho Entra em casa E estava o Diogo com o Santiago E eu digo Ah então correu tudo bem Que eu tinha saído para fazer um guílio Correu correu tudo bem Estás tão bonita Estás grávida E eu Estás maluco Entra Estás grávida Fui comprar um teste Mas já só porque temos E pensei lá está este a inventar E o meu teste Passe lá saber porquê Vem em espanhol Então eu fiz lá xixi para o palito E aquilo disse Embaraçada E eu disse Estou embaraçada Estou muito embaraçada Nós morávamos num T1 mais 1 Uma casa assim Muita pequenina Muita gira Mas muita pequenina Assim uma caixinha de fósforos E eu de repente engravidei E aí tive alguma coisa Como é que eu vou contar isto A minha família Acho que a minha família vai achar Aqueles meses E o terceiro foi para si Tinha entrado para a Ações em Trânsito Para a nossa agência há 15 dias Ligou ao Vasco Sacramento E disse Vasco tenho uma coisa para falar contigo Lá para a corneta diz E eu acho que logo vais dizer Que estás grávida Ainda bem que achas amor Ainda bem que achas Que é mesmo isso Adivinhaste Mas pronto Portanto a Mariana Tem a Maria Francisca Engravidou outra vez E a família não sabe E portanto Qual é que é Eu acho que a forma desta Notícia Ser ainda mais impactante Mas pelo lado bom É seres tu a dá-la Ok E então eu fiz aqui umas cestilhas É assim que se diz não é? Umas cestilhas Umas cestilhas Em que tu vais poder usá-las Para dizer aos pais e sogros Da Mariana Que ela está O marido sabe O Luís Miguel sabe O Luís Miguel sabe o que fez O Luís Miguel sabe o que fez O Luís Miguel sabe o que fez O Luís Miguel sabe o que foi naquela noite Que bebeu 3 copos de tinto E que foi ouvir o Botei Mel E aquilo despertou-lhe Não estou a brincar Então eu fiz aqui Uma cançãozinha Botei Mel Imagina Será que Já pensaste se a banda sonora Se a música que estás a ouvir Ou se estás a ouvir algo Se é que estás a ouvir alguma música Durante o ato em que estás a fazer uma criança Será que influencia a personalidade da criança? Já imaginaste? Era bonito Eu ouço coisas bonitas Os meus filhos foram feitos a ouvir coisas bonitas Mas também pode ser assustador Mas agora imagina aquela malta Que está tipo no carro Que é assim coiso E está no meio das festas da aldeia Ainda te lembras amor? Esqueceste eu não Gostei do gesto Ai querido Isto vai ter que ser muito editado este episódio Tu disseste borrei-me todo 3 meses Opa foi o que foi Ok Bem Sistilhas Deixa-me só dizer aqui caros telespectadores Para ser mais fácil a vossa compreensão Vou só descrever-vos as personagens desta pequena narrativa Mariana Pessoa que já tem a Maria Francisca Casada com Luís Miguel Está de esperanças Podes tocar por trás fica bonito Está de esperanças Mariana é filha de Manuel e Armandina E Nora de Rosa e Mário Esta panóplia de pessoas Tirando a Mariana e Luís Miguel Vão ficar a saber Que vão ter outro neto ou neta Que ela ainda não sabe o sexo Do bebê Ok Já imaginaste este puto na escola? Vai um amigo dizer O meu pai é polícia e eu e eu Que antes de nascer o António Zabuz Já cantava sobre mim Cala-te Vou lá Ok Manuel e Armandina Já vos dei uma menina Neta do vosso coração Mas deixei a pílula no armário Avô Rosa e Avô Mário Juro Foi pura distração Era uma tarde bonita Vesti uma rosa catita Rodopiei cheia de mel Cheia de mel Cheia de mel Veio de ouro regalado O meu marido e namorado De seu nome Pois vem Pois vem Dei-lhe um beijo Bem a risca Dormi A Maria Francisca A vossa neta e nosso orgulho Foi um fogo a dó Silencioso Quem é mãe Sabe o esforço Que é namorar sem barulho Muito bom Pois vem Pois vem Meio fora dos planos Eu ia esperar uns anos Mas a vida tem destas mudanças A vossa filha e nova Mariana Vai dar à filha um mano ou uma mana Estou a anunciar Que estou de esperança Com licença Yeah! Muito bom! É que é tipo, a pessoa escreve a letra Imagina uma moldia na cabeça E a tua versão é sempre melhor A tua versão é sempre melhor Mariana e Luís Miguel, muitos parabéns pá Muitos parabéns Mariana e Luís Miguel Muitos parabéns aos avós também Manela, Armandina, Rosa, Mário Luís Miguel Adoro o nome Luís Miguel É o nome do meu namorado Engraçado Só que o meu namorado Diz que é só Luís Mas ele é Luís Miguel Pois, porque as pessoas normalmente Eu sou António José Mas sou António, não é? Tu és Tó Zé? Sou Eu sou Maria Carlina Como toda a Boa Beta Eu não sei como é que me sabe Maria Constança A nossa filha vai se chamar a quê? Maria quê? Ou qualquer coisa Maria Eu e os meus irmãos temos todos Maria no nome É verdade, como todo o Bom Beto Como todo o Bom Beto E as nossas avós tinham uma quinta no Alentejo Como todo o Bom Beto Em que sítio do Alentejo? Extremos É muito bonito Olha, sei lá A minha primeira noite A minha primeira não O meu primeiro casamento A Noite de Nupcias foi passada em Extremos Foi? Sim Nunca tive uma Noite de Nupcias em Extremos Também nunca me casei Portanto, nunca tive uma Noite de Nupcias em Extremos Olha, muito obrigada pela generosidade Obrigado Por teres vindo aqui ao meu podcast Eu que agradeço, gostei muito É sempre uma maravilha falar contigo E ouvir-te cantar Olha, já sabes a próxima vez que eu engravidar Vais ter que ser tu dar as notícias aos meus pais também Ok, está combinado Faço uma letra e tens que ser tu Porque eu não aceito nada abaixo disto Ok, está combinado Obrigado E obrigado Obrigado Um ponto contra ponto Doutro dá-me um argumento que A conversar é que a gente se entende Um sem outro não Mais razão mais coração A conversar é que a gente se entende Um ponto contra ponto Doutro dá-me um argumento que A conversar é que a gente se entende Um ponto contra ponto A conversar é que a gente se entende Um ponto contra ponto A conversar é que a gente se entende E 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 a gente se entende Obrigado.